Eu vou falar sobre o mal da odontologia. Presta atenção, eu nunca vou explicar para vocês agora, para vocês nunca mais esquecerem. Vou desenhar aqui a coroa clínica. Aqui a gente tem o quê? As raízes. Aqui a gente tem o fenótipo periodontal. Estrutura de estetação. Beleza, o que mais está faltando aqui? Vamos desenhar aqui o esmalte, né? Ó. E agora está faltando a câmara pulpar. Então, vamos desenhar aqui a câmara pulpar, ó. Então, vamos imaginar o seguinte. Que essa camada aqui, essa camada superior é o esmalte. Pense assim, ó. O esmalte como se fosse uma mesa de vidro e apoiada em cima de vários... Sabe aqueles tubos de canudinho? Sabe canudinho? Então, você imagina que tanto de canudinho e o vidro em cima. Então, aqui a gente tem o esmalte e a gente tem a dentina e um buraco no meio que a câmara pulpar. O que acontece? Presta atenção agora. Esse dente, ele foi desenhado para receber forças assim. Olha, olha, olha. Olha só, ó. A resultante de força dentro desse dente deveria ser essa aqui que eu estou desenhando, ó. Uma força o quê? Esse aqui é o ideal. Uma força axial. Uma força axial. Uma força axial. Ao longo o eixo do dente. Uma força de trabalho. De forma que, ao receber essa força, ele vai, ó, desencadear a distribuição de energia dentro do dente. Essa distribuição de força de energia dentro do dente, olha o que vai acontecer. Ele faz isso aqui, ó. Dá pra ver aí, gente, ó. A força óculos axial faz isso, ó. E quando ele faz isso, ó, presta atenção. O esmalte foi desenhado para receber essa força de oclusão. os canalíquos dentinados foram feitos para absorver isso. Aqui, ó, toda a câmara, todo, 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 os livros de perdação foram feitos para absorver esse impacto oclusal de trabalho. Então, onde está o problema? O problema está na força o quê? A força lateral. Essa força lateral vai desencadear uma distribuição irregular no dente da energia gerada aqui dentro, olha. O que que vai acontecer com esses esmalte? Olha aqui, eu vou representar aqui para fazer o movimento, ó. O que que aconteceu aqui? Eu recebi uma força lateral aqui, o dente faz isso. Esse lado aqui comprime e esse outro lado aqui estica. É isso mesmo. Então, aqui, ó, o que que vai acontecer? Esse lá de cá comprime e esse lá de cá estica. entendeu? Entendeu? Isso aqui gira. E esse esmalte aqui, olha, ele vai acontecer o quê com ele? Ele vai craquelando aqui, ele vai sair nas lascas. Essa união aqui vai sendo expulsa. Esse ligamento periodontal, ele vai sofrer uma compressão. Aqui vai esticar e se estica. Já viu como é que acontece com o vidro do carro quando ele estica? Qualquer vidro, ele estilhaça, estilhaça. Então, aqui, ele não lasca, mas ele estilhaça. E tem mais. A câmara pulpar, ela vai criando uma reação a isso aqui. E também pode haver o quê? Um desgaste coronário. Então, você pode ter. Então, vamos definir aqui, olha, ficou claro isso, gente? O que que acontece? A força lateral gira o dente e você vai ter alteração ou na coroa ou na região cervical junto com o tecido ósseo que pode ser reabsorvido. Se for um fenótipo fino como esse, você vai ter recessões regivais mais alongadas. Se tiver um fenótipo espesso como esse, você vai ter aqui, olha, aqui vai ter aquelas classes 5 mais fincadas por conta dos ligamentos periodontais espessos. Esse aqui, que é delgado, ele vai fazer uma valha mais assim, olha. Faz um print porque esse aqui depois vai te ajudar a entender os casos clínicos, tá? Tá?